De São Paulo, Itaquera, o torcedor do Corinthians, está chegando aqui na sua arena, que daqui a pouquinho recebe a grande tradição do derby paulista entre Corinthians e Palmeiras. Jogo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista, muita gente chegando de trem, muita gente chega aqui através do metrô, trem de subúrbio, enfim. O estádio do Corinthians receberá provavelmente mais de 40 mil torcedores daqui a pouquinho, já que até ontem à tarde 38 mil ingressos tinham sido vendidos para este primeiro derby da temporada. Os dois grandes rivais entre Corinthians e Palmeiras você vai curtir ao vivo aqui, exclusivo do Premier em todo o Brasil e só com torcedores do Corinthians. Como você sabe, nos clássicos estaduais em São Paulo, Polícia Militar, Ministério Público não permitem as duas torcidas. Mas em São Paulo, mandante, tem torcedor no seu estádio hoje aqui, é o caso da torcida do Corinthians. Tudo que cerca o futebol, né? Muito bem, vai ser dado a saída, o árbitro apita e o Palmeiras dá a saída e o Palmeiras está atacando para o lado esquerdo aí da sua televisão neste primeiro tempo. Está aí o Lucas Lima tentando a bola longa aqui para o lado esquerdo, Michel Bastos, a posição era legal, ele tentou surpreender ali batendo de primeiro e mandou longe. Pagler contra o Nobulito, tentou o passe ali por dentro, rebateu o Thiago Martins. Mas o Corinthians tem de novo a sobra, olha o Jadson, pode até arriscar, Felipe Melo foi esperto, foi esperto e cutucou a bola por trás. Finalmente está autorizada a cobrança. Lá vem o Jadson por cima da barreira, a bola passou perto. O Aptad vem aí por trás do gol, a bola vai passando. Daí para o Lucas Lima, boa passagem do Willian, René Júnior vai com ele, o Willian ganhou, chegou no fundo, olha o cruzamento na área, subiu o Borja, tirou o Henrique. A sobra para o Dudu, ajeitou o Antônio Carlos, rasga o Henrique. Lançou, boa bola para o Romero, vem a batida, pegou muito mal na bola. Está aí o René Júnior, dividiu o Willian, ganhou, bola para o Borja na grande área, vem o Cássio, ele bateu, Cássio! Goal! Espaço do Tietê, e aí o Borja vê crescer na frente dele, o goleão veio, tomou dele, daí para o Dudu, Lucas Lima, boa bola para o Tietê, devolveu o Lucas Lima, foi para o chão, a batida para o gol, o juiz deu vantagem, né? Jogar com ele ali o Jadson, bico da grande área, ele rolou na entrada da área, Rodriguinho foi bloqueado pelo Antônio Carlos. Trouxe para procurar alguém mais por dentro, a bola volta no Gabriel, a passagem do Maicon, tocou no Rodriguinho, girou, cabe o tiro, linda fita, batida! E aí o goleão! E aí o goleão! Gol! Do Corinthians! Rodriguinho! Rodriguinho! Aos 39 minutos! Ele apita e a bola volta a rolar pelo Campeonato Paulista, nona rodada! Aí o Tietê! Agora lá na esquerda quem recebe é o Michel Bastos, lá vem cruzamento na área, Borja passou, a bola passa por todo mundo! Aí vem o Scarpa, bola alta, segunda trave, Cássio saiu, bola bateu, rebateu e o juiz entendeu que o último toque foi no jogador do Palmeiras. Lá vai o Cleisson, mano a mano com o Marcos Rocha, já passou, foi para a linha de fundo, trouxe o cruzamento, Jailson faz a defesa! Tenta responder rápido, tá aí o Lucas Lima, boa bola para o Borja, deu legal, bandeira vem, Cássio para fazer a defesa! Maicon tentando agora para o Cleisson, a bola desviada pelo Marcos Rocha, sobrou no Cleisson, na grande área, ele bateu cruzado, Michel Bastos empurra a bola para fora! Na zaga, olha a chegada, René Júnior, Jailson dividiu com ele, olha a sobra do outro lado, cruzamento do Jardim, a bola passou, Romero, voltou o Balbueno, Henrique fez o corte para fora! O juiz marcou o pênalti, acho que ele voltou atrás, certamente foi consultar, tá aí a marcação do Rafael Claus, tá expulso de campo, o Jailson, o Jailson tá chegando, olha onde entra a sola da chuteira, pesado pelo Rafael Claus, pouca distância para o Jardim, ele vem para a bola, perna à direita, paradinha, batida, para fora! A meia-direita, ele vai tentar arrancar em direção à entrada da grande área, fez a finta, boa a bola, cabe o tiro, perna à esquerda, batida, a bola subiu! Tentando na entrada da área para o Jardim, dominou a batida, Fernando Pras faz a defesa, rasga Thiago Martins, põe para Frodo Romero, cabe até o tiro, a batida, a bola foi desviada para a defesa do Fernando Pras! Olhou lá para o meio da área, não viu ninguém, foi para o fundo, cruzamento, sai, Henrique para trás, Cássio! Matheus Vital chegou dividindo com ele ali o Borja, sobrou no Fagner, rolou para o Matheus Vital na grande área, ele deu uma chicotada para as fãs da defesa! Passou, tentou o lançamento na entrada da área, Rodriguinho, fugiu da marcação, abriu espaço, foi para o chão, o juiz marca pênalti! E o árbitro marca pênalti para o Corinthians, Wagner Vilaron, autorizado o Clayson, Fernando Pras de olho nele, paradinha, perna à direita, batida! Gol! Do Corinthians! Clayson! Do Corinthians! Do Corinthians! Do Corinthians! Do Corinthians! Do Corinthians! Do Corinthians! Do Corinthians!